Essa simpatia é para a pombogira Dama da Noite, ela é maravilhosa. Dama da Noite é uma pombogira que traz resultado. Pega um pote de vidro com tampa. Você vai precisar do nome da pessoa amada. Pode ser o nome completo ou o primeiro nome, coloca aqui dentro só o nome da pessoa, tá gente? Vai precisar de pétalas de rosas vermelhas, ó. A quantidade de pétalas vai ser do tamanho do vidro, de acordo com o tamanho, ok? Tá aqui, ó. Você vai tampar, bem tampado. Vai mentalizar essa pessoa vindo, te procurar na força da pombogira que eu acabei de falar. Acende uma vela vermelha e faz assim, ó. Laroe pombogira, laroe pombogira, traga o meu amor de volta na palma de minhas mãos. Quando assim você fizer, eu lhe darei de presente uma rosa vermelha. Uma rosa vermelha. E acenderei um cigarro em sua intenção. O cigarro da pombogira, gente, costuma ser esse aqui, ó. E o filtro embaixo é amarelinho. A gente chama de vermelho, mas é amarelo, tá vendo? Quando ela trouxer, você vai pegar um cigarro. Sete vezes acendeu e vai levar um botão de rosas aos pés de uma árvore bem bonita, vai deixar. E lá você vai acender, vai soltar sete vezes e vai deixar o cigarro em pézinho. Na intenção desta pombogira. O que você faz com esse pote enquanto isso? Você vai pegar um pote pequeno, porque aí você guarda. Ou em cima do guarda-roupa. Ou em cima... Ou guarda. Num lugar que seja só seu e não deixa ninguém ver, tá? Isso aqui você pode fazer pro seu amante se você quiser trazer ele de volta. Você pode fazer pro seu namorado se está distante. Você pode fazer praquele boy que você está de olho. Pode ser feito entre dois meninos, tá? Pode ser feito entre duas meninas. Pode ser feito de um menino pra menina. De uma menina pro menino. Ok, gente? Estou deixando bem claro aqui pra você entender. Guarda. Quando trouxer... Porque a pessoa vai vir. Aí você... Pega as pétalas. Devolve num lugar de natureza. Pode ser um jardim, um vaso de plantas, tá? E o nome você pode jogar fora. É muito legal. É muito, muito bom. Pai Francisco, posso fazer essa simpatia dentro de casa? Pode fazer no seu quarto. Se você tiver tranquilidade pra isso. Se você achar que você vai ficar um pouco perturbado. Não vai, tá, gente? Porque você não está pedindo nada. Ah, não. É algo de amor. Não vai. Mas se você não quer fazer dentro da sua casa. Faça na área de serviço. Faça na varanda. Faça no quintal. Mas esse tipo de simpatia aqui dá pra fazer. Mas tudo vai depender de você, tá bom? Eu aqui estou explicando direitinho. Pai Francisco, posso colocar mel? Posso colocar açúcar? Caramba, não complica o que está fácil. Pétala de rosa. Você viu que não foi... Foi pouquinha pétala de rosa. O nome só da pessoa. Acende uma vela vermelha. Se não tiver vela vermelha, pode acender vela branca. E aí sim você promete. Quando você trouxer para mim a pessoa cujo nome está aqui, eu vou te dar um cigarro e um botão de rosa vermelha. É isso. Não complica o que está fácil. Tudo bem? Meu telefone 0 operadora 11 23375792. 0 operadora 11 32552005. Aproveita a minha promoção da consulta. R$100 apenas a consulta comigo. Onde eu vou jogar o búzio, os búzios, as cartas e vou te responder o porquê que a pessoa amada está assim com você. O que você tem que fazer para resolver isso? Se feito, quanto vai custar? E quanto tempo você vai demorar para ter resultado? É isso que eu vou te responder. R$100 a consulta, ok? A consulta é feita pelo WhatsApp, pelo telefone ou pelo celular. Você escolhe a forma que você quer. Mas é comigo. Eu mesmo, o pai Francisco Borges, atendo você e faço a consulta para ti. Se precisar fazer alguns trabalhos, eu tenho, se precisar fazer algum trabalho, eu tenho bons trabalhos a partir de R$600. Além disso, esses trabalhos podem ser divididos em até seis vezes. Esses trabalhos estão com desconto. Em cima desse valor ainda tem desconto de até 70%. Para saber qual o seu trabalho, qual o valor dele, quanto tempo vai demorar, eu preciso jogar para você. Então aproveite a promoção, tá bom? Então entre em contato, peça informações, a gente te dá as informações todas. É muito legal. Se for fazer algum depósito, gente, para consulta ou trabalho, bem claro, tá? Sempre tem que aparecer o meu nome. Francisco Eduardo Borges dos Santos. Nunca é nome de encontro de uma outra pessoa. Então toma cuidado com isso, tá? Entre em contato, é sua disposição. Não tem fase da lua, não tem dia da semana, pode fazer à vontade. Boa sorte.